Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Norte Shopping Pra poder encontrar com a Juliana Baltar E também com o Kids Fun E aqui, a gente está aqui na loja da PB Kids Que vai ter um encontrinho Da Juliana Baltar e também do Kids Fun E eu estou muito ansiosa pra eles poderem chegar logo E eu já estou na fila Esperando o horário Pra eles poderem chegar E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo, vem pro mundo da Lari Gente, aqui está dando pipoca e tomei algodão doce Eu amo algodão doce Vocês gostam? Coloquem aqui nos comentários Obrigado Música 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 Galerinha Galerinha, aqui eu encontrei a Julia E ela também tem um canal no Youtube A Julia Oliveira Se inscreva lá Um beijo pra vocês Galerinha, eu também encontrei a Vitória E ela também tem um canal aqui no Youtube Que é o Mundo da Criatividade Se inscreva lá Super beijo pra todos vocês Tchau Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galerinha, eu encontrei aqui uma charaminha, o nome dela também é Larissa. E ela também tem um canal aqui no YouTube, que é Vídeos é like. E se inscrevam lá no canal dela, dê bastante likes e comentem tudo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galerinha, eu estou aqui com a Bela. Oi. A Mariana e o Almeida também estão aqui. Oi. A Milena. Oi, gente. A Manuzinha. Oi. E a gente está muito ansioso para poder viajar com a Juliana. E também a gente está. E a gente está chegando a minha vez. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mari. Obrigada. Ju, eu amei você de telemarketing. Eu rio muito. Ai, eu boto. Tirou a foto. Vem comigo. Está comigo também. Depois você pega. Parabéns, Jaca. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? A Lore veio aqui no encontrinho. Eu gostei muito de encontrar com ela. Então vocês se inscrevam no canal dela, que ela é muito legal. Beijo. 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 Bom, então, galerinha. Eu amei vir no encontrinho da Juliana Baltai do Kid Span. Foi muito bom. Ju, meus parabéns pelos 500 mil inscritos. Eu amo o seu canal. E Kid Span, para a Rafa e para o Luiz também, parabéns por 200 mil inscritos. Um beijo especial para vocês. Bom, então, galerinha. Esse foi o vídeo do encontrinho da Juliana Baltai do Kid Span. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto